Vamos lá pessoal, terceiro caso de simplificação de radicais, ok? Quando que ocorre o terceiro caso? Quando nós temos lá o expoente do radical é maior que o índice da raiz, beleza? Então neste caso, como vou fazer? Nós vamos decompor os radicandos em fatores, de modo que um dos fatores tenha expoentes múltiplos. Lembra lá pessoal daquela continha lá da multiplicação de potência de mesma base, quando tinha 2 ao cubo vezes 2 à quarta potência, ok? E a gente fazia assim, propriedade de potência de mesma base, eu conservo a base e vou somar os expoentes 3 e somavam mais 4. Lembra desse barato aqui pessoal, que dava 7 em cima? Então tá, vamos pensar assim, vamos lembrar disso, vamos pro jogo, vamos lá. Então vamos lá, então como é que eu faria? Vamos pegar o exemplo, raiz quadrada de x elevado a 11, vou colocar um número maior aqui, 11, beleza? Então tá, e aí pessoal, como é que eu faço? Olha, seguinte, eu preciso fazer o seguinte, no caso anterior eu precisava simplificar, eu não consigo simplificar 2 por 11, mas eu posso simplificar 2 por quanto? 2 por 10, então 2 por 10, isso aí, então tá, então eu pego assim, porque no caso anterior a gente tinha lá, ok? Se nós tivéssemos x com o expoente 10 e aqui o 2, eu podia fazer o seguinte, aqui o índice da raiz é 2, o segundo caso é dividir o índice do radical por o índice da raiz, 10 divididos por 2, mas por que 2? Porque é raiz quadrada, 10 por 2 dava quanto? x elevado a 5, já saiu o resultado bonitão, ok? Então o que que a gente faz? Como é que eu faço? Esse 11 não dá por 2, então eu faço assim, vou pegar um x, 1 com 10, só, mas faltou 1, e eu abro um outro com 1, ok? Mas cadê o 1? Quando não tem nada é 1, e aí pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, 10 divididos por 2 não dá 5? Dá, dá sim professor, como é que a gente faz? O 5 ele sairia para fora, não sairia? Sairia é verdade, sai o 5, pessoal e esse x que não saiu? Cara, esse cara vai ficar lá dentro, ele não foi autorizado a sair. Ah, e fica assim a conta? Fica assim a conta. Pessoal, faz mais um para a gente poder entender, vamos lá. Por exemplo, eu tenho 4 aqui, beleza? E eu tenho aqui um a elevado a 7. Aí você pensa assim, agora pessoal, para mim poder simplificar aqui os dois caras que tinham que ser múltiplos, o múltiplo mais próximo de 4 é 8, mas não dá para passar, então eu pego o 4. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir um de 4, beleza? Vou abrir um cara com a 4, só, mas vai sobrar um de 3, isso mesmo. Ah, então vamos lá, o 3. Quem é o cara que eu posso dividir? Eu vou fazer 4 divididos por 2, dá 2. Olha lá, saiu o A2, beleza? Que nem eu fiz aqui, ok? Saiu 2. E esse A3? Esse A3 vai ficar dentro, ele não é autorizado a sair. Só sai se for múltiplo. Beleza? Fica com A3. Olha, aqui ficou um 3 em cima. Beleza? Vou fazer mais um aí, pessoal, para a gente matar o exercício, para a gente entender. Vamos lá, vamos colocar um 3 aqui, que é maior, tá bom? Vamos pegar essa letra bonita aqui, que é o M. Vamos colocar o M com expoente 5. Tá bom? Então vamos lá, como é que a gente faz? 3 e 5 não é um só múltiplo. Pô, mas se aqui fosse um 3, então torne ele um 3. Vai lá, faça alegria da raiz. Então vamos fazer lá. M, ok? Vai ser um de 3, beleza? E aí vai sobrar quem? Pô, mas é 5, vai sobrar um M com 2. Ok? Multiplicação de potência, lembrando lá de cima do exemplo que eu fiz? E aí, eu vou fazer o seguinte. 3 divididos por 3, 1. Sai um M com 1. Beleza? E esse M com 2? Esse cara não é autorizado a sair. Esse cara vai ficar aqui dentro de castigo. Beleza? Aí está a propriedade da raiz. Desculpa a brincadeira, mas é uma maneira de tentar entender. Beleza? Um abraço, pessoal. Vamos aí para o próximo caso. Que agora não vem a ser um próximo caso. Nós temos 3 casos específicos de simplificação. E vamos aguardar o próximo vídeo que a gente vai...